Música Novamente é chegado o grande momento, onde as luzes se apagam e os carros entram com tudo na primeira curva. Quem será o grande vencedor do dia em Paul Ricard? Logo vamos descobrir, pois o grande prêmio da França já vai começar! Este é o circuito Paul Ricard, um trajeto de 5.8 km que fica a 40 km ao leste de Marseille. São 15 curvas aqui, 6 para a direita e 9 para a esquerda, com a principal chance de ultrapassagem esperada na curva 8. A velocidade máxima hoje pode chegar a cerca de 330 km por hora. Estamos aqui no circuito Paul Ricard na França, a décima corrida da temporada de 2020 da Fórmula 1. E a tabela de classificação começa a tomar forma. Sim, isso mesmo! Temos as três grandes lutando pela liderança. Ou seja, nenhuma surpresa com isso. A metade da tabela está um pouco menos previsível, mas podemos argumentar que a Williams está com o desempenho um pouco abaixo do esperado. Talvez os dois pilotos da Williams não estejam se ajudando muito, mas há muitas corridas pela frente e a temporada ainda é longa. Então vamos ver o que acontece! Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, à frente de Max Verstappen que larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje nós temos... Giovinazzi e Romain Grosjean fica no final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Certo, não tivemos o início de temporada que esperávamos, mas temos a chance de recuperar um pouco hoje. Tente fazer uma corrida limpa e mostre tudo o que sabe. Boa sorte, Aiden! Boa sorte, Aiden! Tchau, tchau. 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 Isso foi ilegal. Devolva a posição. Tchau. 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 Você precisa diminuir antes de chegar na curva. Não queremos uma punição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A diferença entre você e o carro à frente é de menos de um segundo. Vamos sentar a ultrapassagem na zona do DRS. O DRS. Você foi para a décima segunda posição. O DRS. 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 Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. A CIDADE NO BRASIL Bom trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo normal para o Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Foi um resultado incrível hoje. E acho que todo mundo mereceu. Eu tô feliz que eu pude atingir o objetivo por eles. Bom, é um resultado excelente, especialmente por ser a sua primeira temporada na Fórmula 1. Acha que já encontrou o seu lugar agora desde o começo na F1? Acho que sempre vai ter obstáculos. E nunca se sabe o que te espera na próxima curva. Mudanças são sempre complicadas, mas acho que eu tô me adaptando. A equipe parece feliz, pelo menos. Então, no momento não há nenhum tipo de tensão na equipe. Vimos que você e o Casper já tiveram suas desavenças nesta temporada. Isso faz parte do passado agora? Acho que sempre vai ter um período de adaptação. Não importa quem seja o seu companheiro de equipe. Você precisa ter um caráter forte pra fazer o que a gente faz. Podemos ter as nossas diferenças. Mas tenho certeza que vamos trabalhar bem. Obrigada pelo seu tempo. E aí E aí Tchau, tchau. Brian? Presidente, só pra avisar, vai ter uma reunião com toda a equipe em 20 minutos. Tô tranquilo. Só queremos analisar a nossa estratégia enquanto a corrida ainda está fresca na nossa memória. Beleza, sem problema. Te vejo lá. Escuta, enquanto ainda está aqui, eu só queria dizer que você mostrou muita qualidade hoje. Fiquei impressionado. Muito obrigado, Brian. Entenda isso. A gente percebeu. Bom trabalho, garoto. Te vejo na reunião. Oi, mãe. Oi, querido. Tô só ligando pra te dar os parabéns, como sempre. Você tá bem? Obrigado, mãe. Sim, eu tô bem. Muito, muito bem. Acho que eu fiz um trabalho hoje hoje. Também achei bem. E acho que os vizinhos também cederam. Eu não parava de gritar. Ah, de novo não. Tô tão orgulhosa de você, Heider. E Silverstone já tá chegando. Isso quer dizer que vai estar uns dias em casa? Ah, vale. Eu vou tentar passar pelo menos uns outros dois dias em semana na corrida. Saber, Silverstone sempre foi a corrida preferida do seu pai. Eu sei, sei. Você vai viver a corrida, né? Acha que eu perderia o tratamento VIP? Claro que eu vou estar lá. Só queria que não vivesse tivesse sozinha, sabe? É, eu sei. Mas eu vou estar lá. Eu mal posso esperar pra te ver. Eu também. Mas não quero tomar o seu tempo. Imagino que queira sair pra comemorar. Bom trabalho. Te amo. Também te amo, mãe. A gente se fala. Tchau, tchau. 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 pra você também. Até mais. . 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 Good . . . . . Amém. 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 Pronto, sai agora. Ainda tem tempo de pegar os pontos aqui, Andrew. Entendido. Amém. Amém. Décimo segundo. 12º lugar. 12º lugar. Há uma nova estratégia disponível no BMF. A diferença com o carro da frente é de 3.4 segundos. Ok, o incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Vamos lá. 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 Tem combustível para cerca de 5 voltas. 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 Temos em torno de 4 voltas de combustível. Tem combustível para cerca de 5 voltas. 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 para conseguir essa vitória merecida aqui no GP da Inglaterra. Que corrida para o jovem Aiden Jackson. Se continuar assim, ele terá uma carreira longa e promissora pela frente. Com certeza, ele deve ter ficado decepcionado com o pneu furado. Imagina tudo o que ele podia ter feito sem isso. Mas é preciso dar os parabéns para ele. Ele mostrou determinação e conseguiu se recuperar. Corrida excelente. Sem querer azarado. Mas as coisas parecem promissoras para o Aiden Jackson da Williams. É bom ficar de olho. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Parabéns para o Aiden Jackson. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Parabéns para o Aiden Jackson. COMMENT Todo mundo pensou que você já era, mas se recuperar e ainda fazer pontos, todo mundo tá falando disso. Fico feliz que a imprensa começou a perceber. É bom se acostumar. Eles agentaram um monte de entrevistas pra amanhã. Por isso eu te liguei. Beleza, valeu por avisar. Então, não comemora demais essa noite, tá? Beleza, Brian. Não se preocupa. Só vou ver a minha mãe. Certo. Bom, cada um faz o que gosta. Até mais, Brian. Tchau. 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 Tchau.